Música Está no ar o seu programa de artesanato criando ideias. E hoje, gente, trago para vocês mais uma necessaire plástica aqui da nossa série, né? Vocês podem estar assistindo as anteriores para chegar até a essa. Essa daqui, gente, é uma necessaire bem prática. Por que eu resolvi ensinar para vocês? Por causa desse excesso de zíper aqui, que muita gente tem dúvida em colocar ele. E é bem simples, uma forma bem fácil de fazer. E ele tem uma lateral. Então, o que eu quis fazer com esse tipo de necessaire? Mostrar para vocês que aquelas necessaires anteriores, a 2, a 3, a 4 lá que nós fizemos, nós fizemos uma caixinha de leite para ela poder ficar com esse degrau aqui embaixo, né? E essa daqui, não, ó. Sem caixinha de leite, mas nós colocamos uma lateral. Então, ela fica quase no mesmo sentido, tá? O pessoal tem feito muitas dessas necessaires de vários tamanhos e eles fazem uma necessaire para colocar dentro, ó. Porque fica bem bonita, tá vendo? Então, vocês podem estar fazendo. Até essa daqui, ó, eu fiz com plástico forrada. Por quê? É... Tudo plástico vai produtos que vazam, né? Na maioria das vezes. Então, pode ser que ela queira guardar alguma coisa aqui de maquiagem, algum produto que possa estar abrindo e vazando. Então, faça tudo no plástico, tá? Mas a aula de hoje é essa daqui. Isso daqui é só uma opção que eu mostro para vocês para poderem colocar dentro e vender para a sua cliente. Então, vamos lá, gente? É bem facinho. Anotem as medidas aí que eu vou passar para vocês. Ó, o plástico, esse plástico aqui que vai nessa parte inteira, a medida dele é de 45 por 25 da altura, tá? Vamos de novo, ó. Ele tem daqui aqui 45 por 25. As duas laterais que é essa parte aqui, ó, ela tem daqui para cá 9 na altura de 14. 9, altura de 14, tá? Aí, gente, o que eu vou fazer com essa peça aqui? Eu quero mostrar para vocês que não precisa ser feito só no viés de tecido. Eu vou fazer com viés de metro, certo? Por quê? Porque o viés de metro, ele é mais fácil para trabalhar. Quem nunca costurou, né, esse tipo de trabalho, de plástico, essas coisas, faça com o viés de metro primeiro. Depois você vai se aventurar no viés de tecido, certo? Vamos lá, então? Primeira coisa, pegar os dois bolsinhos de 9 por 14. E vou fazer um viés aqui, ó, nessa parte de cima. Ó, daqui aqui ele tem 23 e 35 milímetros, ele é ele aberto, tá bom? Então, você vai utilizar o viés que você tem. Se tiver o mais fino aí, pode ser. Ó, eu já dobro ele, que fica mais fácil. Pego aqui o plástico, né, esse comprimento do 9, ó, e já vou segurar. Vocês viram aqui, ó, que eu coloquei fita crepe aqui na mesa. Por quê? Gente, fica muito mais fácil de costurar nesse calor, tá? Ontem eu comecei a fazer a peça, ele começou a enroscar, eu tive que fazer essa caminha, né, vamos dizer assim. Ó, gente, dobrei o outro e vou fazer a parte aqui da outra peça. Certo? Ó, então as duas laterais já estão prontas. Eu vou pegar aqui, ó, essa parte do plástico, que é de 40 por 25, 40 por 25. E vou dobrar ela aqui, ó. Vou achar o pique aqui. E vou dobrar aqui. Coloco aqui ponta com ponta, ó. E vou achar o pique aqui. Aí, gente, ó, nessa parte aqui também vou achar embaixo um piquezinho, pra poder juntar com aquele pique lá. Coloco aqui. Bom, gente, ó, pique com pique, eu coloco aqui a minha lateral. E seguro com o clips, tá? Gente, em plástico não se segura com um alfinete, pelo amor de Deus, vocês acabam rasgando. Ó, viro a lateralzinha dele aqui certinho. Bom, gente, ó, coloco o clips, tá? E agora, passo uma costurinha aqui só pra poder segurar esse plástico, ok? E depois a gente entra com o viés. Vamos lá? Certo, gente? Ó, só pra segurar mesmo. Lembrando, gente, que esse plástico é o número 30 da Casa Novo Horizonte, tá? Quem quiser entrar em contato com eles, eles enviam pra vocês. Porque tá um preço bem bacana deles lá. Ó, segurei aqui numa costurinha. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Ó, gente, o outro lado, né? Colocamos aqui o clips. Mesma coisa, ó, vira. Já segura num clips. E nessas horas, gente, nós vamos medindo, tá? Pra ver se não ficou torto essa lateral. Porque se a lateral ficar torta, depois a necessaire fica toda torta em cima da mesa, né? Ou do balcão, onde ela for ficar. Ó, você vem aqui, ó, mede aqui, ó, pra ver se ela não ficou diferente de tamanho. A minha já ficou. Ó, tem que ser colocada certinha. Vocês viram que tinha dado diferença, ó? Agora já tá igual, tá? E passa a mesma costurinha. Certo, gente? Quando você tiver algum problema da máquina não querer ir grudar no plástico, porque acontece, acontece até comigo. Você tenha do lado um óleo. Pode ser até óleo de cozinha, óleo corporal. Você passa assim, ó, que daí ela flui, né? Passa assim no plástico, com o dedo mesmo, tá? Que daí ela flui. Ó, fizemos isso e agora nós vamos passar o viés. O viés eu já venho com ele dobrado, tá? Quando você já deixa ele armado assim, ó, fica mais fácil. Ó, e é tranquilo, ó. Você já coloca ele dobrado. Vai engatando e segurando. Ó, a hora que chegar aqui embaixo, você para um pouquinho antes, levanta a necessaire, encaixa ela aqui, ó. Faz uma dobrinha aqui no viés, ó. Gente, eu tenho certeza que vocês vão vender bastante dessa necessaire agora no verão, tá? Aproveitem aí agora Natal, quem faz feirinha. Leva umas dessa, faz uma necessaire dentro, né? Ó, vamos para o outro lado. Ó, gente, que bacana que fica, que legal, que rápido, tá? Isso daqui, gente, é para qualquer um. Ah, Estela, eu não vou saber. Vai saber sim, gente. Faz a primeira, faz a segunda, a terceira, eu tenho certeza que vai estar ótima. Aí, agora aqui, gente, nós vamos precisar costurar o viés aqui e aqui já com o zíper, tá? Então, você vai ver mais ou menos, ó. Essa necessaire, ela tá com 25, né? Vamos cortar o viés com 35, 40? Depois a gente vê, vamos tirar 40. Então, 40 para um lado e 40 para o outro. Por quê? Porque eu quero que ele fique maior, né? Se ficar muito grande, a gente tira, tá? Então, ó, eu venho aqui de um lado, acho o meio do meu viés para poder ficar igual dos dois lados. Mais ou menos, achei o meio aqui. Vou pôr um picote. Vou pôr um clips, melhor. E vou achar o meio aqui do meu plástico. Isso daqui é só para a gente poder colocar esse viés e ele ficar bem no meio, né, ó. Ok? E agora, nós vamos costurar ele no zíper. Não precisa ter acabamento no final, porque no final, depois, nós vamos fazer uma casinha aqui para ele. Certo, ó? Aí, agora, eu pego o meu zíper. Quem quiser rebater ele aqui primeiro e depois costurar ele por cima do zíper, pode ser. Só que vai ficar com duas costuras, né? Cortei o zíper bem maior, vocês estão vendo, ó. Já venho aqui, vou alinhar aqui. Ó, o viés já está dobradinho. E agora, ó, eu tiro aqui, fica mais fácil, a outra metade. E vamos fazer a mesma coisa. Acho o meio aqui do viés. Achei o meio e vou achar o meio do plástico. São piquezinho bem pequenininho, tá? Senão, você estraga o plástico. Aqui, ó, meio com meio. Já dobro. E pronto, gente. Já vamos terminar a nossa necessaire aqui, ó. Bem rápido e fácil, ó. E esse viés estampadinho, ele fica show, né? A mesma coisa, ó. Eu vou colocar esse zíper aqui. Então, eu venho aqui, viro, vejo aqui, ó. O limite dele, né? E vamos lá. Ó, o meu zíper, ele está com o trilho para cima. Não esqueçam disso. Por embaixo do viés. Dá um certo trabalhinho aqui, só por causa dessa parte aqui, ó. Mas, ó, pronto. Tranquilo. Certo, gente? Ó, acabamento agora é só pôr o cursor. Pra gente poder finalizar essa peça. Então, eu venho aqui, ó. Coloco aqui certinho, pra ver se está alinhado aqui. Coloco aqui certinho. Aí, eu venho aqui, ó. Vou colocar o meu cursor. E agora, precisamos dar o acabamento aqui na ponta. Como que é esse acabamento? Deixa eu cortar um pedaço aqui. Ó, eu costuro de baixo pra cima. Ó, deixa eu cortar ele maior. Já vou medir pra vocês. Ó, eu cortei um de seis, tá? Um viés de seis. Eu abro ele, coloco ele aqui embaixo do zíper, dobro ele pra dentro e dobro ele pra dentro. E vou rebater essa costura aqui, ó. Aí, eu desviro o meu viés, que já vai tá prontinho aqui, ó. Só dobro ele e rebato a costura. Certo, ó? Só dobrei ele pra frente agora e vou rebater essa costura. Ó, fiz o acabamento de um lado. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou cortar aqui o meu viés de seis. Abro um lado do viés, coloco aqui por baixo do meu zíper, dobro ele e faço a casinha dele aqui, ó. Pé de máquina, tá, gente? Agora, eu desviro e rebato e tá pronta a nossa peça. Ó, desviro o meu viés. E pronto, gente. Olha que linda que fica e é viés de metro, tá? Eu acho que é bem mais fácil aí pra quem vai fazer uma feira, vai fazer uma grande produção, ó. Abriu. Olha que espaçosa que ela é dentro. Olha a lateral, que bonita que ela fica. Ok? E é isso, gente. Bem facinho de fazer. Tenho certeza que vocês vão vender bacana isso daqui. Faça que nem aqui, ó. Faz uma necessaire azul marinho de poá branco, né? Ou uma vermelha com poá branco que vai combinar aqui também. Tá bom? Então, gente, quero dizer pra vocês que toda quarta, às 19 horas, eu estou aqui no canal do YouTube com mais uma necessaire de plástico. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok? Google. Ah, hoje nós temos a Alexa. Bom dia, Alexa. Alexa? Bom dia. Bom dia. Sua do dia. Ai, que linda. Então vamos. Agora eu estou convertida. Nossa, eu fico brincando de jogo do milhão. É verdade. Você fala pra ela, Alexa, não sei o que, lança o jogo do milhão. Aí começam as perguntas. Fica eu e meu pai aqui tentando acertar. Pronto, vamos lá. Pegou o telefone? Pegou. Presta essa tesoura. Obrigado. Deus lhe pague. Amém. Nossa, olha o tamanho dela. Mexe comigo, você vê. Pois é. Nunca mexa com uma mulher armada. Uma mulher, uma artesã. Ela tem todas as armas. Oi, gata. Você quer entrar, meu amor? Chama o Tiaguinho. Cadê o Tiaguinho? Eu ia falar, ó, Tiago. Você está entendendo, Tiaguinho? Você podia fazer artesanato, não podia? O que você acha? Eu te empresto uma máquina. Você costura pra mim. Você já está aprendendo. Você corta daí? Tem horas que gruda, que não vai nem a pau. As maritaca. As maritaca? Espera aí que deu caca. Ai, não pegou um pedaço do zíper. Ai, caçarola. Ai, tesourão, tesourão. Você é o tesourão. Ficou cheia de linhas, linhas e linhas. Você tem que pegar as suas dificuldades na hora de editar. É bem isso mesmo, garotinho. Vamos atrás da minha... Ai, minha tesoura está aqui. 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 T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Legenda Adriana Zanotto